Música Há um brilho de faca Onde o amo vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que é de um grande amor Ausente Cura Peito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo Fingindo não sofrer Mas o peito Mas o peito dormente Espera O bem querer E sei que não será Surpresa Se o futuro Se o futuro me trouxe O passado Mulher Mulher É 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 Quando penso em você Eles Fecho os olhos Fecho os olhos e saudade Tenho tido muita coisa Dois Elas Ou Em Aline Facho de estar Enco Sem E os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro o feio do dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de francoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter doado Eu só queria ter doado Um gosto de francoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida Das mudależy mesmo Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março fechando o verão Eu ando pelo mundo prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores, passeio no escuro Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Remoto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para aqui E as crianças correm para onde? Transit entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a fundo Não Soltar essa louca Arder de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabece Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa em braço Do que você disse Se disse Se dá ou não Oh, baby Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom Um sabonete Que te avisa Embaixo do chuguei A toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar Durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol Que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar na macieira Do toque dos seus dedos Entrar na intimidade De seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar Tudo que um homem Dá pra uma mulher E muito mais Desse carinho Que você me faz Fico imaginando coisas Quero ser demais Você é o doce Que eu mais gosto Meu café completo A bebida preferida E o prato predileto Eu como e bebo Do melhor Então tem hora certa De manhã De tarde À noite Não faço dieta Esse amor Que alimenta Minha fantasia É meu sonho Minha festa É minha alegria A comida mais gostosa A comida mais gostosa O perfume A bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá, o que recebe Mas um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida Na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa Sou perigosa Sou macumbeira Eu sou de paz Eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Eles Já 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 Enfim Lindo Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você tenha a quem amar Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hudir Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Eu vou te jogar Com pano de guardar confetes Eu vou te jogar Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão que se mata Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Ou anormal de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's more vermelho Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano nos compete Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora 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 Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite para em teu limpe do aquário mergulhar Uma noite para unir-nos até o fim Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer silhuetas de amor 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 Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Festares da meia-noite Que vão ao longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão que se ficam Quem vai quem for De velhos pelo mesmo homem Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Deixando parada Se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entrego ao seu amor Por quê? Não quis ficar com os pecados Não quis ficar com os pecados Nem mesmo ventre de mesmo ventre de Deus Eu nunca fico que viveu na vida Mistério está meia-noite Que vão ao longe Que você nunca Não sabe nunca Não sabe nunca Se vão que se ficam Quem vai quem for Quem vai quem for Quem vai quem for Não quis ficar com os pecados Então sabe que o mundo Se guardavam Eu nunca Se ainda E você não está Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Sim Sim A alma no vem de lágrimas E tudo me divide Sim Sim A alma no vem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto colar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade é só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no meio, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Tô só mesmo vivendo num mundo sem paz Oh, jeito triste de ter você E ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire dessa solidão Ah, uma nuvem de lá e machucou meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto colar Oh, eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade é só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Ou sobrevivendo num mundo Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Oh, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Foi assim Como um ferro mar A primeira vez Que meus olhos Se viram o seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quanto é um tempo Mulher No fundo Nesse olhar Sabia que era amor E vinha pra ficar Música 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 Pro universo A vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu perguntei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul Todo azul do mar Foi assim Como ver o mar Foi a primeira vez Que eu vi o mar Paria pra beber Todo azul do mar Quando eu perguntei No azul do mar Paria pra beber Todo azul do mar Foi quando eu perguntei No azul do mar No azul do mar No azul do mar No azul do mar Eu adorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que eu não sei Será que é sonho meu Tava cansado de me preocupar Quantas vezes Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Que eu quero só você Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Enquanto o outro rir Razão para viver Ver Na vida algum motivo Pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Trinta 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 É engraçado As vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é bela Até que a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me deu motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me deu motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Porque eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E cantar alguém que sai vai me dar Me dar motivo Me dar motivo Tududududududududududududu Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Música Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top, moda, macrela na passarela Eu tava só, sozinho É solitário que em Paulistão Eu canso na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que um palhastro circo o estoque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero Ciciu, quero Ciciu, quero Ciciu Quero Ciciu, papa Mama, o mama, o mama Quero Ciciu, quero Ciciu, quero Ciciu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu toco O mal da magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhastro circo o estoque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama, o mama Mama, o mama, o mama Que é se seu, que é se seu, que é se seu, que é se seu, papá Mama, o mama, o mama Que é se seu, que é se seu, que é se seu Música Meu aditonado dizia que eu ia ser seu dono nessa dança Hoje no universo nada que brilha cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer, o que foi demais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na futeira de oásis, meu coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes, e também que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem, algo me desenrou pro negro Que o sofrimento leva além, não se chamou sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, há dias calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha de dia, voar é do homem Vida foi feita, está em dia com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas, corraduras ou bairros Oh meu bem, serei seu guia na terra Na guerra no sossego, sua beleza é o cais E eu sou o homem que pode lidar além de calor Fidelidade, minha vida por um delidor A 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 minha vida por um delidor Fique imudo ao te conhecer O que foi de mais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na feira de oásis, meu coração em paz Só falou, é surpresa demais que trazes Então vem que eu sou Flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz, eu roubo negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite Tempo parado no ar Adigas, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha, adigas O ar é do homem Vida foi feita pra estar Em dia com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas, corra, gruras ou paz Ó meu bem Serei seu guia na terra Na guerra no sossego, sua beleza é o cais E eu sou o homem Que pode lidar além de calor Fidelidade, minha vida por inteiro A minha vida por inteiro A minha vida por inteiro A minha vida por inteiro Lido Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools A minha vida por inteiro A minha vida por inteiro A minha vida por inteiro Amém. 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 Chegamos no final feliz, na tela prateada da ilusão. Na realidade onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país, me diz em que lugar vamos viver? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. A caravana do deserto, atravessou meu coração. Eu fui chorando por você, até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. Sonhar em casa blanca e se perder no labirinto de outra história. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL